Táxi viajante no Morro do Cruzeiro em Arco Verde Aqui está o cruzeiro no marco da cidade Olha só, olha só que lindo a cidade de Arco Verde Você que é de Arco Verde e inscrito no canal Mate a sua saudade da cidade de Arco Verde, sua terra natal Lindo, lindo, lindo Que parou? Já? Estamos no cruzeiro Alto do cruzeiro Acho que é assim que chama de Arco Verde A vicha daqui pra cidade é a coisa mais linda Espero que vocês curtam Quem é de Arco Verde e tá fora Matar um pouquinho da saudade Ou então ficar com mais saudade, né? Mas é lindo, lindo, lindo a cidade LW Hotel Tchau 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 Tchau